Perfumei o corredor Perfumei o elevador Pra tirar de vez o meu olhar A saudade me esquentou Concedei o ventilador Pro seu corpo não ficar suado Nessa onda de calor Eu até peguei uma cor Tô com o corpo todo bronzeado Veja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar, tá perdoado Fui até Salvador De joelho ao credentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso braço e empeitou A esperança germinou Ah, tem muita flor pra todo lado Pra tirar da minha dor Consumerei um bom motor E não vou deixar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E se voltar, te dou café E eliminar a panela Pra deixar meu dia mais gostoso Vou te almoçar, se quiser E repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa eu te almoçar, tá perdoado Deixa eu te almoçar, tá perdoado Deixa eu te almoçar, tá perdoado Nosso braço e empeitou Nosso braço e empeitou A esperança germinou Ah, tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor Consumerei um bom motor E não vou deixar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E se voltar, te dou café E eliminar o capo, né? Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar, se quiser E repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa a conta, tá perdoado E segue o sol, brincar De se esconder Vim de tarde, eu fico mais boldosa Me vape dando pro jantar Tu vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa Pode almoçar o que quiser E repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso De copo, brincando pro jantar Tu vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa E se esconder, tá perdoado Tchau! 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 Obrigado.